A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro raz. Não se sentiu, eu vou ficar muito bom. O que foi isso? QS-2, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ele não conseguiu. Ok, vamos lá. O que foi isso? Ah... Quem? Eu acho que eu estava em seu jogo! Esa parecia ele mesmo... Hahahaha. Aí ele vai fazer isso. É, ele vai ficar apres Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sério, ele escreveu em 7 mils? Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A, não, eu não estou com a challenge Não, você vai jogar Não, eu não vou jogar Não, eu vou jogar Não, eu vou jogar Isso é um atalto Isso é um atalto Não é um atalto E pra fazer a vida É um atalto Ai 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 Eu posso segurar, eu posso segurar Não, a mouse é só luta Cheio, tem aí Tem aí? Tem, tem, tem Tem aí Ou é aqui? Eu não sei onde olhar O que é? O que é? O que é? Olha! Eu vou viu, eu vou a minha marca Eu vou vou! Eu vou um e-m-que Eu vou um e-m-que Eu vou te dar uma. Eu vou te dar um e-m-que Meu e-m-que Eu to dou um e-m-que Eu vou te dar um e-m que eu te dou um? pássana é um ano como é que eu acho que eu não vou falar eu acho que eu não vou falar eu acho que eu acho que eu acho que Eu não sei o que é Mor, 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 ai, 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 ai agora o 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